E.S.I. Eletrônica, Informática e Tecnologia Fala galera conectado no canal da E.S.I. J.M.J. Direção Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática E no programa de hoje nós vamos trazer um assunto bastante interessante As diferenças que existem na refrigeração dos nossos computadores, da CPU O famoso sistema Cooler Box ou Air Cooling, padrão desde os anos 90, dos anos 80 também E o sistema mais moderno que está trazendo, que é o sistema do Water Cooling Refrigeração usando sistema de radiador, sistema de líquido, de arrefecimento, parecido com o sistema de motor de carro Qual das duas tecnologias é melhor e exatamente qual das duas você deve adotar no seu sistema Então nesse programa aqui a gente não vai mostrar o sistema do Water Cooling Como instala, nem nada disso A gente só vai falar das diferenças Isso aqui é um programa focado mais para quem é público novato E justamente quer saber se vai investir num sistema de Water Cooling ou se vai continuar com o cooler padrão refrigerado a ar O sistema de refrigeração comum como a gente tem aqui já há muitas décadas Então a gente vai explicar se você precisa ou não de um Water Cooling Quais as vantagens, as desvantagens, digamos assim Então se você quer saber detalhes sobre o Water Cooling Aí você vai visitar o próximo programa que a gente vai fazer A instalação desse Water Cooling dentro de um gabinete Que é aquele gabinete que está ali Bom, aqui nós temos a CPU A gente trouxe aqui uma CPU padrão Intel Mas serve aqui também a AMD Não tem problema nenhum CPU hoje em dia é tudo a mesma coisa Aqui é o chip do processador Aqui está a unidade de processamento Famosa dual core, quad core, 8 core ou então mais cores Tem CPUs hoje de 12 núcleos e por aí mais Então tudo isso aqui é o chip da CPU A gente tem uma área aqui em cima metálica Uma área bem grande E tudo isso daqui é usado para dissipar o calor Então, para quem não sabe da história dos processadores A gente tinha processadores dos anos 80 A casa dos E80, o famoso Z-Log Mas também tem processadores da Intel e da AMD dessa categoria Os famosos 8 bits, 16 bits e por aí vai A gente tinha um sistema diferente Eles não eram assim tão compactos, tão bonitos E eles não dissipavam tanto calor Porque o clock deles, a velocidade de processamento Ficava aí restrita na casa de 3 MHz No máximo e olhe lá Depois trouxeram a magia dos famosos 286 A arquitetura 286 Que evoluiu para um processador mais ou menos como esse aqui Já um padrão que a gente fala square Padrão quadriculado Só que não era um chip como esse Era um chip totalmente diferente Mas já tinha uma cara como essa Uma superfície aqui em cima bem grande Para poder, a princípio, dissipar o calor Mas não tinha ainda o sistema do cooler Era só o chip na própria placa mãe Também tinha velocidades aí na casa de 10, 15, 20 MHz Aí com o advento da tecnologia Isso aqui foi evoluindo aí para a casa do 386 486 Que o famoso DX4 100 MHz Atingiu a casa de 100 MHz Bom, com essa velocidade A gente já tem um atrito muito grande aqui dos elétrons Digamos assim E aí a gente começa a gerar uma quantidade de calor significativa Então surgiu aí os famosos sistemas de refrigeração a ar Que não eram como esses, obviamente A gente tinha só um dissipador de calor aqui Que é essa parte de alumínio Para quem não sabe Essa peça aqui de alumínio Branca que está aqui Chama dissipador de calor Ela fica em contato aqui com o processador Bem encostado aqui Essa parte aqui Ela fica em contato com essa parte metálica E o calor é transferido do processador Para a parte metálica E aí No caso a gente tem aqui a ventoinha Para fazer com que o ar Passe por essas aletas de refrigeração Que vocês estão vendo aqui Ele não é um bloco sólido Vocês veem que tem aqui uma série de ranhuras Que é justamente para o ar passar por aqui E ao passar Ele tira o calor dessa peça E leva para o ambiente E assim é feita a troca de calor Na parte aí da física Para quem faltou na aula de física Então é assim que a gente tem feito aí O sistema de refrigeração comum O air cooling Desde os anos 80 Os famosos 486 Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 AMD K6 2 K6 Fenon Enfim O Sempron E tudo mais O Celeron Aí até a atualidade A gente tem usado esse padrão Que é o famoso cooler box Quando você compra o processador Geralmente ele vem assim Com um dissipador de calor E uma ventoinha O cooler Que a gente fala Para você poder instalar Só que esse sistema Gente Ele já se tornou um pouco limitado Tá E a gente vai falar por que Se você é um público Mais exigente Um gamer Um fanático por overclocking Gosta de tirar Sempre o maior proveito da máquina Adora super velocidades Gosta de fuçar Na sua máquina Até o limite Para você Esse sistema de refrigeração Ele já vai se tornar Ineficiente Porque ele vai permitir Que o calor em excesso Tome conta do processador Então aí sim A gente já está falando De um sistema Que precisaria ser renovado Para um sistema de watercooling Como este aqui Agora a dúvida é Eu sou um usuário comum Acesso a internet Não faço nada Não gosto de jogar Só trabalho ali Depois eu vou fazer outras atividades Nem gosto de usar muito computador Posso trocar o sistema Pelo watercooling? A resposta é Você não precisa Poder pode Teoricamente Todo mundo pode Ter dinheiro Você faz de tudo Mas A pergunta é Você não tem a necessidade De fazer isso Então você pode continuar Com o sistema de refrigeração comum Refrigeração a ar Porque você tem um perfil De usuário Que não é extreme É um usuário comum Então O seu processador Teoricamente Ele vai conseguir gerar Uma quantidade de calor Que vai ser suficientemente Drenada aqui Pelo sistema Do color box padrão Agora Você tem uma máquina Aí famosa Quad core Ou um 8 core Da vida Você é um usuário Que trabalha Com animação 3D Você é um usuário Que trabalha Com jogos De última tecnologia Você é um usuário Que tem aí Um perfil Para overclock De tudo Levar a capacidade Do processador Ao extremo Você trabalha Com edição De vídeo Como é o nosso Caso Então Se o seu processador É um processador Na casa De 8 núcleos Com essa configuração De uso extremo Aí você Precisa sim Trocar o seu sistema De cooler box Para um water cooling Porque você vai ganhar Uma eficiência De retirada de calor Muito maior Lembrando a todo mundo Que é assim Gente O processador Ele tem duas temperaturas A gente tem a temperatura Tcase Que vem aí Como especificação Quando você compra O processador A Intel E a AMD Publica isso aí A gente tem o TDP Que é a potência De dissipação E a gente tem Outra temperatura Que é a terceira Chamada de Meltdown Temperature Que é a temperatura De derretimento Digamos assim Temperatura limite O ideal É que você trabalhe Com o processador Dentro do Tcase Geralmente na casa De 60 graus Se o seu processador Está esquentando demais Está subindo Para a casa De uns 70 Ou 80 graus Já com a frase Já na temperatura Do Meltdown Você tem que ficar De olho Porque ou você tem Que trocar o sistema De refrigeração Do cooler box Para um sistema maior Um outro cooler box Mais eficiente Com um TDP maior Que dissipa mais calor Ou você é um candidato A instalar um sistema De water cooling Na sua máquina Sem dúvida Você não pode deixar O processador Trabalhar próximo Do Meltdown Temperature Porque você vai começar A causar danos nele E obviamente O sistema vai começar Sofrer lentidão E também Pode se desligar Todo processador Aqui nessa casa Já do dual core Para cima A gente tem aqui Um comando interno Nele A gente tem sensor De temperatura Sensores de temperatura Que ficam medindo A temperatura Que você inclusive Pelo sistema operacional Pode medir Essa temperatura É a temperatura interna Do processador Então quando chega Na casa de 70 80 90 graus Essa Meltdown Temperature Ela começa A acionar No caso Aqui Os sensores De temperatura E emergencialmente O próprio processador Vai disparar Um sinal O famoso Kill switch Digamos assim Para a placa mãe Para que ela Se desligue Dessa forma O processador Vai interromper O processamento abrupto Como se tivesse Tirado o computador Da tomada Para que ele Não sofra Uma sobrecarga Que venha Danificá-lo Então é uma medida De proteção De sobrevivência Do processador Todo processador Tem isso Inclusive se você A gente não recomenda Que isso aconteça Porque é sinal Que o seu sistema De refrigeração Ele está se tornando Ineficiente Então tem problema Na pasta térmica Pode ser que ela Já tenha sido Praticamente drenada Já esteja seca demais E não esteja fazendo Contato aqui Suficiente Para o sistema De refrigeração Porém No nosso caso Por exemplo Mesmo com a pasta térmica Nova O processador Está esquentando demais Então a gente vai mostrar Depois ali No próximo vídeo O que a gente vai fazer Trocar aí o sistema De cooler box Para o sistema De watercooling comum Então resumindo Usuário gamer Que gosta de overclock Que usa edição de vídeo Que usa animação 3D Ou qualquer outro Processamento Que deixe o processador No máximo Trabalha aí Praticamente mais da metade Do tempo Em 100% De processamento Usando todos os núcleos Esses candidatos Preferem usar Um sistema De refrigeração De watercooling É recomendável Que você invista No sistema De watercooling Usuário comum Que acessa a internet Que não gosta de jogos Que não faz overclock Que não trabalha com vídeo Que não trabalha com edição 3D Então aí você pode Continuar usando O seu sistema De refrigeração De aircooling Ou cooler box Padrão Sem problema nenhum Desde que a temperatura Do processador Não chegue próximo Daquela meltdown E você trabalhe Dentro do T-case Eventualmente O processador Pode subir a temperatura Dele lá Para 70 graus Mas por causa De você estar usando Alguma coisa Ou de estar fazendo Alguma tarefa Que naquela hora Exija todos os processadores Todos os cores Mas depois Se ele cair E voltar a temperatura Em torno de 50 A 60 graus A maior parte do tempo Então aí O seu sistema Está corretamente configurado Agora o que não pode É você trabalhar A vida inteira Com o processador Mais de 50% Do tempo Com temperaturas De 70 graus 80 graus Aí sim Você vai ter Problemas Futuros Então aí Invista no sistema De watercooling Porque o preço Desse sistema Comparado por exemplo A um cooler box Padrão É muito pouco Tá A gente tem uma diferença Aqui de preço Na casa de 100 reais Nem isso Então Compensa você investir No watercooling Beleza Então Esse aqui foi só Para tirar essa dúvida Para quem fica com Vou comprar um watercooling Não vou Preciso Não preciso Então A gente já respondeu Aqui de uma maneira Bem direta De uma maneira bem simples Se você precisa ou não Tá Agora no próximo vídeo A gente já vai trazer Aqui o nosso Famoso unboxing Aqui do watercooling E a instalação dele Naquela máquina ali Tá bom Então é isso aí galera A gente se vê aí No próximo vídeo Um abraço Este vídeo Foi produzido por ESI JMJG Som e imagem Serviços técnicos E produções Reunindo as duas melhores Qualidades de um vídeo Com técnica e inteligência O era E A Tchau.